Olha mãe, isso que eu achei, olha o que eu achei no lixo, deixa essa cola cheia de produto, olha Onde foi que tu achasse isso? Cheio no lixo, tudo cheio hein, mulher Minha amiga, esse negócio do lixo, prestar não, vice Minha amiga, tá tudo dentro da validade, hein Cheio, o que? Será que deixou isso no lixo? Tem produto até lacrado aqui, bicha Tu não roubasse isso não, não foi? Viu que não? Isso tá muito estranho, tu acha que é um lixo, foi? Tá parado que não tinha separado É, eu tinha que ler um chute, eu preciso que eu já fiz, eu fui ver, né Será que alguém pegou essas coisas? Olha que pergunto, viu alguém, deixou lá pra voltar pra pegar Oxi, achou que não é roubado não, achei, pus pra casa Oxi, senta aí, meu pedireito, vem cá Vai, bora dar uma olhadinha Ainda tinha da mão lá, mas eu fico com medo, trouxe só esses Eu tenho certeza que tu vai voltar lá pra pegar Que eu te conheço, eu sei como tu é Com certeza Me mostra aí Me dá isso aqui pra mim, ó Não, mulher, quem achou foi eu, é meu Genina, cadê? Tem mais do que a rima, mostra Olha o perfume, mulher, que lindo Menino, o perfume tá cheirinho Será que ele tá vencido? Tá nada Pera aí Tá não, menino, não Oxi, eu não te disse, eu vi tudinho lá, ainda na hora Oxi, que estranho Meu Deus do céu, acho que alguém roubou essas coisas Enfim, se roubou ou não roubou, agora eu achei, agora é mesmo Olha, o cheiro, tá com esse creme Ai, que delícia Pra que esse creme, lê aí Creme e dá tanto para joão, mulher Isso é da marca boa, vice Deve ser, cara Oxi, deixa eu ver Poxa, esse pedaço é um dos cento reais Deve ser mesmo Deve ser mesmo Agora tu sabe que você é meu, né Que você é meu, né Esse perfume aí tem água dentro Oxi, água nada, acente o cheiro Cadê? Eita, caramba Não, tu vai deixar eu usar nessas coisas Um pouquinho só Ah, tá Oxi Vou experimentar esse creme Não, não é Deitado Olha, que bonita Tem a corda, ela é bonita, ó Oxi Eu quero não Não, bota só a tu Oxi E a gente, eu tô sentindo É uma diferente, mais hidratada, ó Menina, esse negócio é externo demais Vê como é cheiroso Cadê? É, é Não, mas não quero não experimentar não Poxa Certo, fica aí Agora também, como você quiser Não vou nem prestar Oxi Minha peita é macia, mulher Já tô sentindo o efeito, já Eu não tô vendo nada demais aí Tá bom, minha Deixa esse creme pra lá Olha Tu já assististe esse filme? Não, ainda não Oxi, esse filme é tão bom, Vici Então bora, se ajeita aí Bora assistir Bora Essa cena é massa Oxi, esse saturco Esse filme é massa Oxi Oxi Eita Que foi menina Que tu tá coçando aí Não, não tá coçando Sua bexiga Oxi Vai, vai Assiste Não dá não Não dá não, tô coçando muito Tá vendo Deve ser efeito não Isso deve ter sido do creme Não Deve ter não Sei não Sei não Nem pega em mim, Vici Acho que é isso Acho que é isso Deve ter tido a relação Légica Mas não tem nada Do creme não Eu devo me ver Acho que tu pegasse alguma coceira Com esses cremes Ainda bem que eu não botei nada Eita Eu botei o perfume Não tô sentindo nada não Eu acho que era o creme Menina Pera aí que eu vou no banheiro Vici Pera aí Tá Vem logo, Vici Certo Oxi A Caelane tá demorando Eu vou ver lá o que foi que aconteceu Oxi Caelane O que foi isso na tua mão? Mércia Me ajuda Eu tô coçando muito Acho que minha mão vai cair Menina Eu não disse a tu Que não era pra tu colocar esses cremes Eu não sabia Tava tudo dentro da valentada E tudo certinho Caelane Mulher Tua mão tá em carne viva Eu não disse a tu Que não era pra tu pegar esses negócios Prazer pra dentro de casa Tu vai jogar isso tudo Vici Claro que tá doendo Chega a tacia de sangue Oxi É melhor eu te levar no hospital Mércia Traz uma toalha pra mim por favor Tá doendo muito Tô botando dentro da minha mão Vem menina Bota aqui tua mão Ai tá doendo muito Me ajuda Bora Vai passa Vou te levar no hospital Tchau 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 Tchau